Música 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 ae ae volta Fala, fala! Espacidos! Vai com ele, que? José José Ok, corto Fala Vámonos, vámonos Vámonos Atrás, 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 atrás Fala, atrás, atrás, atrás Fala! Vamos chavo, vamos, vamos! Vámonos Fala, vámonos Fala, vámonos Fala 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 Vamos, 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 vamos! A 1-1! Vámonos! 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 Tranquilo gordo! Boa, bora, bora! O que é isso? Está pegada, ref. Filo, vamos atrás. Fala, 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 fala. Gordy, Stefan Fake shot, shot, block Oh, one touch Gordy, Stefan Zapatazo, Zapatazo, Julian Zapatazo, 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 Zapatazo Zapatazo, 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 Zapatazo Zapatazo, 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 Zapatazo Zapatazo, Zapatazo, Zapatazo Zapatazo, Zapatazo letras, vamos! vai, vai, pera, 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 pera! fica esta roupa! que foi feito! abaste! até! Boa, Amarillo! Boa, Amarillo! Héctor, Héctor, sua espalda! Chucho! Párate, párate, párate! Que me levaste? Párate! Párate! Párate, párate! Una persona buena, buena, dale! Héctor, salve! Salve! Presure, presure, presure! Mente! 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 Tinho! Tinho, tinho, tinho! Tinho! Tinho, tinho! Tinho, tinho! Toma, tinho! Tem que ir. Tem que ir. Sim, Paulo, tudo igual é. Aí ela marquê. Tinho. Bom, 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 bom. Boa, boa. Tranquilo. Tranquilo. Boa, 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 Boa. Boa, Boa, Boa. Boa, Boa, Boa. Boa, Boa, Boa. 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 Boa, Boa, Boa. Boa, Boa. Boa, Boa, Boa. Boa, Boa. Boa, 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 Boa. Boa, 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 Boa. Boa, Boa, Boa. Boa, 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 Boa. Boa, 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 Boa. Boa, 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 Boa. Boa, Boa, Boa. Boa, 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 Boa. Boa, 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 Boa. Boa, Boa, Boa. Boa, Boa, Boa. Boa, 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 Boa. Boa, 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 Boa. Boa, 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 Boa. Boa, 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 Boa. Boa, 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 Boa. Boa, 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 Boa. Boa, 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 Boa. Boa, 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 Boa. Boa, 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 Boa. Boa, 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 Boa. Toma! Toma! Tarjetazo! Fala! Tarjetazo! Não é a deu! Tarjetazo! Um abraço! Não se cambe, não se cruze. Dentro jogador, dentro jogador, dentro jogador. Corre! Vem, vem, vem. Vem, vem! Entra! Ei! Entra! Aproveche! Vámonos! Eu aviso, mire como vai... Vem! 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 Arbitro! Ev! Dentro jogador, dentro jogador! Falta el mercado de madre que le digo arbitro! E aí, vai virar! Atrás! Vamos! Vem-me! E aí, vem-me! Peraí, vem-me! Vamos! Vem-me! Vem-me, vem! Vem! Vem-me, vem! �� modo! Vem, vem-me! Vem! Vem! Ven, vem-me! Vel live, vem-me! E aí, chegalo, tal... Vamos lá! Vamos lá! Vem aqui. Vem aqui. Vale, leve. Atrás. Meteu. Vem aqui. Atrás. Para o seu. Vem aqui. Vem aqui. Vem aqui. Meteu. Vem aqui. Vem aqui. Vem aqui. Veja. Vem aqui. Vem aqui. A gente vai dar um campeão! Ah! É que tem gordo! Gordo! É que tem gordo! Encara Messi! Encara Messi! Zapatasso! Zapatasso! Messi! 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 Zapatasso! Crack! Crack! Kevin! Certo! 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 Nix vs Julián Nix vs Julián Zapatazo! 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 Estefan! Repita! I got dressed! You don't have any on him! 학교兄! o que é isso? eu sou muito fácil se você vai, se você vai se você vai, se você vai vai, vai vamos, 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 vamos vamos, 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 vamos vamos regalitos de navidad vamos 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 Come on, você tem que estar lá Zapatasso, Zapatasso, Nyx Zapatasso, Zapatasso, Zapatasso Zapatasso, Zapatasso, Zapatasso Zapatasso, Zapatasso, Zapatasso Zapatasso, Zapatasso Zapatasso, Zapatasso Zapatasso, Zapatasso Zapatasso O que é isso? É isso gordo? Eu acho que sim com tudo, mas... Sim, você já está comido. Sim, você já está comido. O que é isso? Vem lá, vem lá. Vem lá, vem lá. Vem lá atrás! Vamos lá, vamos lá. 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 Não, não, não! Desculpe, desculpe! Falta, falta! Estou quitando a bunda! Não, não! Está ligado. Como os putos es testados desse lado? Desligue! Desculpe! 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 Também está aberto! Vamos! Mais um peão! Aaaaaaaah! Almitrô? Que? Almitrô! Almitrô! Descobre! Oito! Descobre! 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 Zapatazo! Crack! Y este cuento se acabo! Descobre! 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 Descobre!